A menina Lucélia, torturada pela empresária Silvia Calabresi, vai passar as festas de fim de ano com uma família de Belo Horizonte. A adoção temporária foi anunciada hoje em Goiânia. A entrevista coletiva do juiz da infância e juventude, Maurício Porfírio, foi para anunciar que Lucélia já está vivendo temporariamente com uma família em Belo Horizonte. A menina de 13 anos estava no Cevã desde que foi encontrada amarrada na casa da empresária Silvia Calabresi em março, condenada a 14 anos de prisão por tortura e maus tratos. Lucélia, por dois anos, foi submetida a marteladas nos dedos, queimadura por ferro, teve a língua picotada por alicate e várias outras atrocidades. Na época, a mãe da menina disse ter entregue a filha para a empresária por falta de condições financeiras. Segundo o juiz, o interesse pela adoção partiu do casal, que conheceu a história de Lucélia numa viagem à Goiânia. Poucos dados foram divulgados sobre os pretendentes. São empresários, financeiramente estáveis, donos de uma escola em Belo Horizonte, já tem um filho biológico e dois outros adotivos. E no caso, se tudo der certo, Lucélia pode vir a ser a quarta filha do casal. Em Belo Horizonte, a menina vai continuar com todo o acompanhamento psicológico e deve permanecer com a família mineira até janeiro. Esse casal, então, veio e a título desta chamada adoção natalina, ela levou a Lucélia para estar com eles durante esse tempo do projeto da adoção natalina. De acordo com Maurício Porfírio, as outras alternativas, como devolver Lucélia à mãe ou ao pai biológicos, também continuam sendo estudadas. Uma boa noite para você e até amanhã.